E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. E se você veio procurar por um react de alguém babando ovo pra essa música, você veio pro lugar errado, tá? Você veio pro lugar errado. Vou dar a minha opinião sobre a coreografia e apenas sobre a dinâmica da coreografia, porque a minha opinião sobre a música já é clara, e eu deixei isso bem óbvio quando eu gravei o react pro MV, tá lá nos comentários, tá? Depois de algumas horas que eu fui reouvir a música, eu cheguei a uma conclusão e deixei essa minha conclusão bem óbvia nos comentários do próprio react. Se fossem duas músicas diferentes, cada música com os conceitos específicos, uma do funk e outra do country rock, eu muito provavelmente teria adorado as duas. Só que como é uma mistura, e com todo respeito do mundo, com transições mal pensadas e mal executadas, ainda mais pra gêneros que são completamente distintos entre eles, não funcionou pra mim, não pretendo ouvir essa música ou botar na minha playlist nem nada, e eu estou implorando a Deus pra que a JYP perceba que pra mim passou do ponto. Não tenho nada contra as meninas do grupo, só pra deixar claro, o meu problema é com a decisão da gravadora e dos produtores de fazer isso. Já tô avisando antes de dar play no vídeo, vamos lá pro Dance Practice de Enmix. Percebi? Percebi aqui ó, volta, 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 volta. Aqui, o nome da música né, ou... Cara, esse beat de funk é muito bom, tá? Eu só quero dizer isso, esse beat de funk é muito bom, véio. De verdade, se esse debut fosse inteiro com referência a funk, fosse inteiro funk, 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 pro D, eu colocaria essa música como candidato ao meu top 30 do final do ano, porque esse beat ficou muito legal. Boa transição tá pra apresentar a menina de rosa lá no fundo. Boa transição tá pra apresentar a menina de rosa lá no fundo. Eu sei que essa guria do meio é coreana e australiana né, ela é tipo... É que apareceu pra mim recomendado no TikTok, tipo, a listagem do nome de cada uma das meninas. Não memorizei nenhum, mas eu lembro que aquela guria é tipo australiana também. A Lily, isso, obrigado. Calma, não, peraí. Pera, 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 pera. Ok. Cara. É uma mudança, tipo, brusca demais. Pera. Aí, detalhe, se eu for, se com fé em Deus, com fé em Deus, a JVP vai perceber que errou na mão, eles vão maneirar nessa mistura, a minha... E se eu vir a gostar do grupo e ter uma bias nesse grupo, nesse momento de hoje, seria a Lily, tá? Porque eu gostei do sorriso dela nesse trechinho aqui, ó. Cadê? Eu gostei do sorriso dela aqui, tanto no MV, quanto nesse Dance Practice. Aqui. 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 Ah, fizeram um mini balanço. Ok. E agora a transição de volta pro Funk. Ah, não. Ainda não. Esqueci. Ainda não. É agora. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Ah. Cara, o pior é que a Lily chama muito a atenção. O pior é que a Lily chama muito a atenção, cara. Pera, ela fez a parte de Fildu do GOT7. Ela era a mina do MV? Não, não me diz isso. Eu não vou verificar porque eu tenho que terminar o react logo, porque o jogo do Fluminense tá começando daqui a pouco, mas eu verificarei depois. Velho, na moralzinha, de verdade, eu queria muito, eu imploro a Deus, do fundo do meu coraçãozinho, que a JoyPPC baqueou um pouquinho o peso. A ela que fala esses pedacinhos, entendi, entendi. Eu sinto que o grupo tem muito potencial, tipo, de verdade. A pegada do funk foi maneira, a pegada do country rock pra mim também, como eu falei, se fossem duas músicas diferentes, eu provavelmente gostaria das duas. Mas acho que passou do ponto, eu sei que foi intencional. Então, é muito claro, pela letra da música, que era a intenção chocar. Mas eu jamais, eu jamais farei isso com o debut de um grupo. Jamais. Justamente porque, né, cria essa... Essa guerrinha entre pessoas que adoraram o risco e pessoas que não aguentam ouvir a música. Ou que acharam desnecessário o risco. E ficou meio que 50-50 no mundo do K-pop. Pelo que eu vi, através dos comentários do meu react, pelos comentários que eu vejo de vídeos que aparecem pra mim relacionados ao N-Mix no TikTok, eu vejo que é muito... É muito 50-50. Metade da galera adorou a loucura, metade da galera não suporta a loucura. E eu faço parte da metade que não suporta essa loucura. Então eu espero de verdade que eles pisem um pouquinho o pé no freio. E se for pra fazer uma música com mudanças assim também, que sejam entre gêneros que conversem entre si. Tipo o que o Stray Kids faz. As músicas do Stray Kids, quando tem mudanças bruscas, são subgêneros de pop ou hip-hop que conversam entre si. Você sente um dinamismo. Não é uma quebra abrupta, que nem foi aqui no caso dessa música do N-Mix. E lembrando, reforçando, pela última vez, nada contra nenhuma das sete garotas. São sete, né? O meu problema aqui é com a empresa, a JYP e os produtores. E pensaram que isso seria uma boa ideia pra um debute. Tá? Só acho. É só uma opinião sincera. Você discorda de mim? Você tem todo o direito do mundo. Mas eu estou botando pra fora o que eu quero que aconteça no futuro desse grupo. Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau.